...desse duelo serão as próximas adversárias das campeãs Jade Cargill e Bianca Belair. O trozamento das feiticeiras é algo formidável, né? Ex-rivais durante muito tempo no NXT, depois formaram dupla e vem tendo muito sucesso. Faz um ataque da Alba Fire em cima da Kairi Sen, que responde, fez um belo pêndulo, acertando a escocesa. Aí está aí o Sky pronta para entrar. Pedindo o toque, finalmente o tag acontece. E o Sky penha seu estilo, sequência de uppercuts. Voadora na Alba Fire. Paulada na nuca, prendeu a perna da Alba Fire acertando a parceira Ayladon. Que técnico aí o Sky aproveitando. Voadora dupla da japonesa, sem dúvida, é puro talento e o Sky... O Sky aproveitou a própria adversária para atacar uma adversária e atacar a outra. Então, ora no corner. Um, dois... Qualquer uma dessas duplas que vencer, Roberto, eu acredito que dará trabalho para as campeãs, mas... A Ayl Sky e a Kairi Sen estão numa fase... Aqui prendendo os braços da Alba Fire. Vai para o underhook. Suplex, backbreaker na ajoelhada, que combinação da Ayl Sky. A Ayl Sky não é tão grande assim, não é tão forte, mesmo assim, ela usa a técnica, a apurada que tem. Na ponte, um, dois... Vai terminar com golpes fortíssimos. Vai dar para fora a Ayladon. Ela é a piratinha, a Kairi Sen. Veio com tudo. Kairi Sen. Olha só, acertou a cotovelada insana na Bianca. Foi esperto, foi esperto. A Alba Fire puxou a Bianca Belair para ser o alvo da cotovelada da Kairi Sen. Cotovelada da Kairi Sen, acertando a campeã, Bianca Belair. Decisão continua. Está aí o Sky contra a Alba Fire. Uma vez o Anfíbio, conferindo ali. A Jade Cargill acertou a Kairi Sen. Enrolamento para a Alba. Prende a perna, daí o Sky. Conseguiu escapar. Visão, contagem. Um, dois... Olha o ataque da Ayladon. O juiz não viu. Despreocupada com o que está acontecendo. Preocupada ali do lado de fora. E vão para o finalizador. Aí está! Ataque duplo das feiticeiras. Quase a ponto final. A vitória das escocesas Ayladon e Alba Fire. Começa o bate-boca ali entre as japonesas e as americanas. A Kairi Sen chamando o briga com a Bianca Belair. Aliás, a Kairi Sen, depois de, sem querer acertar aquela que tuve lá, bateu na mesa. É. O que eu estou dizendo é que a Ayladon e os títulos estão há muito tempo. Sem disso, sem disso, Kofi. Eu só quero ter uma proposta. Eu tenho uma proposta. Se isso é legal. Sim, posso falar com você sobre isso? Hunter. Mas olha o que... Nosso campeão mundial, peso-pesar, menosprezando Kofi. Ela está entre nós. Solta o braço, Kofi.